Fala, grudalos do Fred Digno, tudo bem com vocês? Eu sou o Benio Silva e hoje eu vim fazer a crítica de Enola Holmes, o novo filme da Netflix. Lembrando antes de mais nada que você pode se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber novas notificações e curtir aqui embaixo o vídeo. Enola é uma jovem príncipe casa e inteligente que carrega um sobrenome muito famoso, Holmes, o do famoso detetive criado pelo Arthur Conan Doyle. Após o desaparecimento da sua mãe, Enola usa suas habilidades que já vêm de sangue para poder encontrá-la, já que ela deixa muitas pistas para a garota ir atrás. Enola Holmes, o novo filme da Netflix, é um filme bastante carismático. A direção do Harry Bradbeer, que já fez vários episódios de Fleabag, mostra ali diversas coisas que foram utilizadas, diversas técnicas que foram utilizadas em Fleabag e também me lembrou muito Adoráveis Mulheres, principalmente da personagem Enola Holmes, muito parecida com a personagem da Sasha Ronan no filme de 2019. O texto, as atuações e também a própria história são muito boas, a gente tem aqui um bom trabalho de direção, de roteiro, e também principalmente do elenco, que está extremamente afiado aqui nesse novo filme da Netflix. A começar por Millie Ball Brown, que consegue dar aí uma suavidade para a trama, para a pessoa, para a personagem, mas ao mesmo tempo, ela é muito forte em diversos aspectos. Ela precisa ser doce, ser cativante, ser inteligente e precipitaz, e também ser muito ácida em alguns momentos, além de dorona, sobre a questão dos combates. O outro destaque para mim é o Sam Claflin, ele é uma espécie de vilão, ele é um dos antagonistas, sendo o Mycroft Holmes, o irmão mais velho da família. A atuação do Sam Claflin é muito boa, porque ele está muito disposto, ele é um cara que consegue botar a emoção à flor da pele, digamos assim, em alguns momentos ele é ponderado, em alguns momentos ele tem uma explosão muito interessante. E o personagem dele representa muito o conservadorismo da época, já que é vivido ali, acho que no século XIX, e então o patriarcado era muito forte naquela época, e a Enola é uma jovem, uma moça, tem 16 anos na história, então o Mycroft é o cara que tenta botar ela no chão e tentar inserir ela nos costumes da época, inserir ela na sociedade como uma dama, algo que ela não quer fazer. Já o Sherlock do Harry Cavill, ele foi uma visão bastante interessante. Eu confesso que eu achei uma visão interessante, eu sou um cara que sou extremamente fã de Sherlock Holmes, eu li praticamente tudo que o Arthur Conan Doyle fez no personagem, eu sou um grande fã mesmo, assisti os filmes lá do Dalton Jr. e também assisti a série, que pra mim a série é a que representa melhor os personagens. Inclusive, acho que a Enola participa na terceira temporada, se não me engano, é a Enola Holmes, que é a principal antagonista, então é a segunda releitura da personagem, digamos assim, em tela. Caso estiver errado, por favor, me corrija aqui nos comentários. O Sherlock, aqui, ele funciona como um bom coadjuvante e a leitura que exigem dele ali no processo, ela é diferente, por quê? Porque ele é um personagem que tem uma fã muito grande, um poder muito grande, só que ele não se interessa pelas questões mais importantes, como, por exemplo, a política da época, já que no período que se passa o filme, e estão acontecendo vários confrontos em relação ao voto popular, de inserir as pessoas mais pobres, inserir as mulheres e também as camadas mais trabalhadoras ali, a nova Betis, tudo, pra ter o poder de voto dentro da Inglaterra, algo que era extremamente importante, e o Sherlock Holmes como um homem, que teria poder necessário pra poder mover algumas classes, se abstém, porque ele é um dos favorecidos, querendo ou não. Mesmo que ele não enxergue isso, então, em um dado momento, tem um diálogo que é maravilhoso, eu gostei demais, assim, dele, com uma personagem que confronta ele, uma mulher negra, por sinal, que diz assim, claro, você se importa com pistas, com outras questões, com seus problemas, com sua vida particular e profissional, mas você não se importa com o resto, porque o resto nunca foi importante pra você, nunca foi uma mudança de paradigma, pra você estar tudo confortável, pra gente é horrível, mas pra você é confortável, você nunca esteve na nossa posição. Então, o Sherlock é mostrado como um homem hipócrita, mesmo com toda a sua inteligência, e toda a sua habilidade e talento, ele é um homem hipócrita. Então, pra mim, foi uma releitura muito legal, muito interessante do personagem. Harry Cavill tá aqui, tá eficiente, tá o Harry Cavill de sempre, ele é um ator bastante limitado, ele é um ator que tem essa flecha meio de durão nos seus papéis, ele é um cara que não expressa tantas emoções, o Sherlock é assim mesmo, apesar de se pegar por um bom ator, como tanto o Dalton Jr., quanto o Benedict Cumberbatch, a gente vê que o resultado é maravilhoso. Eu sou um cara que não sou aquele fã tão cricri, tão chato, tão chiíta, que eu gosto bastante dos personagens, mas eu gosto de releituras, às vezes. Releituras que são muito boas, e tanto o Sherlock Badass, que dá pancada em todo mundo, e do Robert Dalton Jr., quanto o Sherlock da essência, talentoso, como um investigador, do Benedict Cumberbatch, funciona muito bem. E aqui, ele segue mais a linha do Benedict mesmo, do Sherlock na essência, mesmo sendo um cara parrudo, de quase 2 metros, e sei lá, uns 120 quilos de musculatura. Apesar, né, Harry Cavill me liga, porque o cara é sensacional. A minha heterossexualidade quase se vai, depois de assistir a Harry Cavill interna. Helena Borrancarza também funciona, ela está aí, estreia normalmente, a personagem dela tem muita relevância para o andar da trama, mas ela não aparece tanto, ela aparece mais em flashbacks. Aliás, a direção aqui foi a única coisa que me incomodou um pouco dentro da trama. A direção funciona, com a questão dos textos rápidos, do estilo Fleabag mesmo, do diretor, já que ele já participou da obra, obviamente, como eu falei antes. Ali, então, tem a quebra da tua quarta-parente o tempo todo, isso é bastante legal, funciona muito. Também, ele foi muito bom em direção, em relação ao elenco, o elenco está afiadinho, e também ele funciona em vários momentos. O problema é que a forma do que ele conta a história me incomodou bastante mesmo. o fato da obra ser pautada no livro Os Mistérios de Enola Holmes, o caso do Marquês desaparecido, faça com que a trama, que inicialmente parecia ir do ponto A ao ponto B, faça um caminho extremamente longo e tortuoso nesse processo, fazendo com que a história seja bastante confusa. A gente está lá envolvido com a questão do desaparecimento da mãe da Enola, mas ao mesmo tempo tem o personagem do Marquês ali que entra de sopetão na trama e daí ele fica meio que atrapalhando o processo. Eu achei que eles poderiam dividir em dois filmes, daqui a pouco começar com a questão da mãe e depois ir para o caso do desaparecimento do Marquês, mas já que colocar as duas histórias numa só me atrapalhou bastante e em alguns momentos a história do Marquês me tirava bastante do filme. O excesso de flashbacks também me incomodou muito a gente sabe que Sherlock Holmes é explicado por conta das habilidades do próprio Sherlock Holmes e a Enola Holmes não fugiu muito disso. E é até uma das partes legais a questão dos puzzles, das pistas e tudo mais. Só que tudo tinha flashback, tudo era explicado nos mínimos detalhes fazendo com que o espectador seja chamado de idiota e isso é uma coisa que é muito ruim. O Nolan faz muito isso e eu vi muito disso também em Enola Holmes. Ela vai para uma cena de luta, corta, flashback, explica por que ela tem aquela habilidade, volta de novo para a cena, corte, 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 corte no meio da luta e assim foi por muitas vezes. Nas lutas, nas habilidades da Enola, todos os processos tinham flashbacks explicando por que ela tinha aquela habilidade e isso me incomodou muito mesmo, me tirava do filme o tempo todo e foi uma das poucas coisas que me incomodou muito e fez algo que puxasse a volta um pouquinho para baixo justamente por causa disso. Então, nossa nota final nota 4 de 5. O filme é bom, é carismático, é divertido, tem um elenco muito bom, uma protagonista muito forte. A Miriam Bob Brown fez um trabalho excelente aqui, muito bom mesmo. Quem sabe nesse ano tortuoso de 2020, talvez ela seja indicada em alguns prêmios, é bem possível. Ela fez um trabalho muito bom aqui, a Miriam Bob Brown está em ampla ascensão e o próprio Sam Cleffman também fez ali um trabalho bem legal com o Mycroft. Eu acho que aí são duas pessoas que podem espontar muito bem aí no futuro. O filme tem muito carisma, o filme, ele é leve, ele é tranquilo de assistir, quem é fã do Sherlock vai gostar também de Anola Holmes e os discursos políticos fazem com que o filme também tenha uma mensagem forte de feminismo, de luta, de luta de classes, de questões de privilégios, tem mensagens muito boas dentro da trama e com certeza vocês vão gostar aí do resultado. E para vocês, vocês gostaram aí de Anola Holmes? Não gostaram? Comenta aqui embaixo. Siga o Fita de J aqui nas redes sociais, dá aquela vez no material do nosso de cada dia, dá uma forcinha se puder lá no Apoia-se, pelo menos R$5 ajuda a gente bastante e também se inscreve lá na Twitch, nosso novo canal aí, que está bem divertido, tem live praticamente todo dia de vários jogos bem relevantes aí. Um forte abraço e até a próxima!